Vamos ler junto? Isaías 60 A glória da nova Jerusalém Levante-se, resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer Levante os olhos ao redor e veja todos se reúnem e vêm até você os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços ao ver isso, você ficará radiante de alegria o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você o seu território ficará coberto por uma multidão de camelos os dromendários de Midian e de Efá todos virão de Sabá trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto de você e os carneinos de Nebaiote a servirão serão aceitos a serem ofertados sobre o meu altar e os tornarei mais glorioso o templo da minha gole quem são estes que vem voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal certamente as terras do mar me aguardarão a frente virão os navios de Tarses para trazerem de longe os seus filhos a Jerusalém e com eles a prata o ouro para a santificação do nome do Senhor seu Deus do Santo de Israel porque ele revestiu você de glória somente até aqui amém esta mensagem é para o povo prometendo a eles que Deus colocará sua beleza sobre seu povo atraindo as nações o próprio Deus aqui pedindo que se levante e resplandeça ó Jerusalém para a glória de Deus ele se dirige a Sião e o brilhante futuro do povo de Deus exige agora uma alegre expectativa através da fé vem a sua luz a glória do Senhor quer dizer que as falsas glórias da humanidade finalmente se converterão em nada como realmente elas são a glória do homem é passageira quando nós pegamos esse texto aqui eu tenho visto muito isso e transformamos para a nossa glória aqui dá um texto cheio de oportunidade para quem gosta de pegar de falar sobre triunfalismo mas é um momento de triunfo humano que passa homens poderosos passaram homens cheios de tantas riquezas morreram e as suas riquezas foram divididas entre os seus familiares se não cuidar o momento ela acaba essa glória passa o que nós vemos deste texto para o dia de hoje é uma promessa uma profecia por melhor dizer a jesus levando nós para jesus todo esse sofrimento terreno que nós passamos deus fará uma clara distinção aqui uma separação que a nossa glória a glória do homem é passageira mas a de deus ela é eterna isaías aqui esse escrito está dizendo uma inversão da época um atual prestígio atribuído aos incrédulos da vergonha que pesa sobre o povo de deus no versículo 3 as nações se encaminham para sua luz ó jerusalém e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer é um papel inverso os homens estão atraídos para jerusalém os reis são atraídos para o resplandecedor amanhecer um lugar bonito mas nós que estamos em cristo fazemos menção a jesus para os dias de hoje nós somos atraídos para a glória de deus nós vivemos os nossos dias que são bons ou ruins depende de quando você se levantou esta manhã ou como você está agora mas nós somos chamados primeiramente ao arrependimento como sempre falamos e para a glória de deus todo o nosso despertar humano para a carnalidade nos leva a nos oportun nos leva a preocupar nos leva a nos entristecer com as nossas dificuldades do dia a dia nosso coração o nosso pensamento se trava ele se junta ele se alia as nossas dificuldades diárias seja ela em qual área da nossa vida for tanto no desemprego quanto nos problemas sociais coisas que nós enfrentamos na nossa família coisas que nós padecemos por não ter financeiro assim compatível com aquilo que nós bem assim desejamos e nós sofremos nós queremos que a nossa história mude e não é errado não é pecado desejar que a nossa história quem aqui esta noite não gostaria que a sua vida fosse diferente que você tivesse condições financeiras para resolver uma grande maioria dos seus problemas ou até mesmo todos eles talvez você está aqui desempregado e nesse desemprego tem te trazido problemas dentro da sua casa eu creio que estou falando com alguém nessa situação você desentendeu com a sua esposa com o teu esposo com os teus filhos e isso é mais que normal mais que normal não deveria mas é mais normal que nós imaginamos como se nós estivéssemos presos aos bens materiais a nossa carne ela fica presa aos bens materiais pois isso nos incomoda e por um momento nós deixamos de desejar aquilo que está preparado para mim e você desde a fundação dos séculos dos séculos que é a nova Jerusalém mas para isso acontecer na minha vida para nós não esquecer o problema existe a gente não esquece o problema se nós esquecermos o problema você não resolve nada mas para que eu possa viver Cristo a cada dia nós temos que separar as coisas o material do espiritual a palavra de Deus ela toca nos nossos corações eu digo aqui não que sai de mim mas o aqui o que está escrito aqui ela trata tanto do momento passado espiritual e material ela trata do momento agora espiritual e material e a palavra o Espírito Santo melhor dizer ele nos leva para a palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus Cristo em nossa vida a mensagem desta noite está chamando eu e você para a palavra de Deus somente nela nós vamos encontrar o refúgio que você precisa para a sua alma separar o que é material do espiritual esta mensagem está falando espiritual a nova Jerusalém aonde eu e você vamos descansar no Senhor eu e você vamos viver com o Senhor eu e você vamos viver por toda a eternidade este anúncio desta noite está dizendo assim que logo logo nós vamos nos levantar e vamos resplandecer porque a luz já está aqui glória a Deus a luz é a palavra a luz é Jesus Cristo e a glória do Senhor estará raiando sobre a nossa vida glória a Deus eu e você fomos levantados como guerreiros homens cheios de fé mulheres cheios de fé que foram alcançados pela palavra e as multiformas da sua graça graça de Deus superabundou em nós e esta multiformas da graça fez nós compreendermos o que é carne e o que é espírito glória a Deus e se você chegou aqui esta noite pelo espírito então a sua alma já está regozijando e entendendo que a carne não pode sobressair perante o espírito glória a Deus a carne vai gritar para você o problema existe mas o espírito vai dizer assim eu descanso no Senhor e a minha alma regozija no Deus da minha salvação glória a Deus então logo quando nós sairmos daqui estaremos ainda na presença de Deus pois o espírito santo da verdade habita em nossos corações e quando nós sairmos lá fora glória a Deus quando nós depararmos com alguém que perguntar está tudo bem graças a Deus está tudo bem quem responde por nós é o espírito da verdade que hoje o crente não consegue explanar esta verdade que está em seu coração porque o que fala através dele na boca dele é a materialidade mas esta palavra vem dizendo para nós quem tem o nome de Deus sendo glorificado na sua vida consegue separar o material do espiritual glória a Deus aleluia quantos que estão aqui esta noite que a sua casa está de ponta cabeça os teus problemas ainda existem mas você está vivendo pelo espírito como em atos dos apóstolos vai dizer o que está nele ali estevam sendo perseguido Paulo está sendo vivendo além de Gamaliel perseguindo os cristãos no caminho de Damasco procurando em quem possa tirar a sua vida mas o homem de Deus continua na presença de Deus a mulher de Deus se posiciona como mulher de Deus e se você chegou aqui esta noite passando por qualquer perseguição afronta do diabo sobre a sua vida então você vai pregar agora para você mesmo tudo posso em Cristo que me fortalece a tua graça me basta hoje a palavra está chamando você quer viver a nova Sião você quer ir para Jerusalém você quer viver o melhor de Deus na sua vida então separa a carne do espírito porque ele vive nós a carne já está morta para o mundo glória a Deus quando eu e você levantamos as mãos e dissemos assim eu conheço Jesus e declarei ele na minha vida o senhor é o meu pastor e nada me faltará você quis dizer assim ele estará comigo em todos os momentos da minha vida logo nada me faltará não falta prova não falta angústia não falta desemprego não falta tribulação mas quando a minha boca abre para dizer Jesus Cristo é o senhor de todas as coisas a felicidade toma conta do meu coração logo tudo está nas mãos de Deus talvez você está aqui esta noite desta maneira quantas coisas sobrevêm a gente tem vontade de desistir e deixar tudo para lá sair do trabalho deixar tudo tem gente que eu sei que está aqui esta noite e que se você pudesse você sairia até onde você mora você sairia do seu trabalho e se escondiria em qualquer canto desta terra onde você não pudesse ouvir a voz de ninguém quantos que estão aqui assim esse povo aqui está cativo mas através do profeta está sendo anunciado uma glória nova um poder novo quem é esse poder? o de Deus a glória de Deus sobre este povo que separou para amar e nos nossos dias de hoje também é a mesma situação mas o que Deus está oferecendo aqui pela sua palavra não é uma glória momentânea aquela que é minha e sua aonde o homem bate nas suas costas e reconhece só o momento Deus não é assim glória a Deus quando nós levantamos a nossa mão e nos chamamos chamado para o arrependimento e nós arrependemos e nos limpamos daquilo que está desligando a nossa comunhão com Jesus com o pai com o rei da glória logo a nossa comunhão é com o pai com o filho com o espírito santo e nesses três não tem batidinha nas costas e nem reconhecimento não mas tem graça misericórdia poder aleluia dons glória Deus aleluia mãos que apalpa nós e diz assim estou enxugando as tuas lágrimas estarei contigo pelos séculos dos séculos se passares pelo fogo passarei contigo se passares pela água passarei contigo e não está dizendo eu vou te livrar dela não se você passar por ela eu passarei contigo mesmo que a tempestade que está sobre a tua vida hoje você se sente solitária teus amigos te abandonaram os teus pais te abandonaram mas só tem um que jamais nos abandona é o Jesus que morreu na cruz anunciado por esse mesmo profeta que Deus daria povos nações por causa de mim e de você e se fosse preciso iria até a Etiópia e Seba que é do outro lado para nos conquistar e nos trazer de volta e se nesse aprisco tiver faltando um que seja você aonde nós estivermos ele buscará por quê? porque nós fomos comprados com preço de sangue em que o homem e a mulher não pode fazer tal mas o Deus que eu e você servimos que conhece sabe da tua vida conhece o meu deitar e levantar ele nos prepara para estar aqui dizendo assim esta noite apesar Deus está passando o que eu estou passando dos desentendimentos que acontecem na minha mente dos desentendimentos que acontecem na sua mente do que você está vivendo hoje as suas incertezas saiba Jesus está conosco Jesus está contigo irmã Jesus está na tua casa irmão Jesus está no teu coração igreja Jesus a esse nós devemos honra e glória é ele que está junto conosco e quem está com ele mesmo que preocupado pensativo sabendo olha você está aqui do meu lado estou ouvindo tudo que você está dizendo aí eu estou compreendendo tudo é esse o amigo verdadeiro que está em todas as nossas horas em todos os nossos momentos na tua tristeza no teu pranto na tua lágrima no teu luto sabendo olha meu pai está na situação assim como irmão Marquinhos olha minha mãe está nessa situação assim como outras mães olha com os filhos presos onde está meu filho agora Jesus toma conta dele não é assim que você ouve então esse Jesus pregado aqui pelo profeta Isaías está em todo lugar o Deus que eu e você servimos ele é presente onipotente onisciente está em todo lugar aquilo que eu não consigo fazer que não dá para mim também não vai tirar eu da sua presença porque a minha conversão e a sua não deve estar pela vista naquilo que nós apalpamos fé é crer naquilo que nós não vemos e ainda não recebemos fé é aquilo que eu ainda não adquiri mas creio que um Deus poderoso que é o dono do universo que fundou tudo que vê nesta terra firmou sobre os rios tudo que está aqui foi ele que criou ele tem poder de movimentar a história ele tem poder de arrancar o filho da droga ele tem poder de arrancar o marido da bebida ele tem poder de arrancar o filho da bebida ele tem poder de tirar aquilo que está sobre a minha vida me acusando me destruindo acabando com meu relacionamento ele tem poder mas é no tempo dele tanto eu estou aqui eu quero adorar então se você veio aqui esta noite adore diga ele é maravilhoso ele é poderoso eu estou caminhando para nova jerusalém onde não tem coisas que vai me tirar da presença de Deus apesar de estar aqui numa guerra que parece que não tem fim ela terá fim está sendo anunciado aqui neste momento esta terra já é do maligno o mundo já é do maligno mas a cião celestial é para o salvo e se salva então glorifique em grandeza vai ficar tudo aqui para a glória de Deus eu vou vencer tudo isto aqui para a glória de Deus eu estou vencendo para a glória de Deus eu já venci para a glória de Deus eu sou vencedora para a glória de Deus eu sou vencedor para a glória de Deus e não a minha porque a minha passa mas a de Deus é eterna a minha é de Deus é a vida eterna diga e agora esta vida só ele pode dar e se você ainda não adquiriu que você possa pegar agora que você possa adquirir esta vida eterna glória o mundo desaba mas a minha alma está de pé o mundo se acaba mas eu estou na presença de Deus porque a vida eterna já é minha no nome de Jesus eu estou vivendo ela agora autor e consumador da nossa fé você disse é esse que eu quero é esse que eu vou viver é esse que estará dentro de mim construir um altar dentro de você glorifica de pé igreja Jesus Cristo é poderoso a ele toda honra e toda glória aqui o profeta o mais messiânico de todos os tempos profetizou Jesus para que todos os momentos ele estivesse conosco uma glória que é dada a Deus através do seu sofrimento da sua angústia quanto mais provado mais queimando mais passando algo difícil é mais que nós provamos a Deus quem de fato nós somos em que grau está a nossa conversão em que situação nós estamos perante Deus nós vamos este território ficará todo aqui este mundo ficará aqui mas o que está no meu coração e no seu é para a glória de Deus ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus a nova Jerusalém que o próprio profeta anunciou aqui mas enquanto nós estamos neste mundo o que nós enfrentamos aqui é curriqueiro transitório passageiro este momento seja ele bom ou ruim seja de elogios ou de falatório ao contrário tudo passará inclusive a glória a exaltação humana passará mas aquele que Deus exalta colocando no coração sem merecimento a graça já é um exaltado na presença de Deus pois o diabo te vê diferente te vê posicionada de cabeça erguida com a espada da justiça na mão e não se afasta do livro da lei o diabo já nos vê como exaltados mas não de uma maneira natural e humana mas de posição perante Deus aquele que está preparado lá em casa está tudo de ponta cabeça mas quando alguém pergunta como está e o inimigo das nossas almas do outro lado esperando uma murmuração sequer uma palavra nossa para dizer assim não sei mas o que eu faço estou desanimado Deus não me ama então agora exaltação para a glória de Deus que está dentro dele ele vai dizer assim está tudo bem pela graça de Deus então aquele homem naquele momento para a glória de Deus está exibindo a exaltação que Deus colocou na boca dele uma graça que o diabo não alcançou um perdão que o diabo não alcançou uma posição em que o diabo não alcançou e ainda continua como inimigo de Deus e eu e você como filhos herdeiros das tuas promessas dada por Jesus Cristo no madeiro da cruz que alcançou a sua alma e a minha então ele não reconhece essa felicidade não reconhece e não tem esse prazer de ser chamado filho filha herdeiros das minhas promessas porque nós estamos aqui não só para colher aquilo que alimenta e é passageiro e nos exalta o momento mas a exaltação que veio da cruz através da humilhação de Jesus nos colocou por cabeça e não por cauda glória a Deus aleluia não podemos falar olha Deus vai te colocar por cabeça ele já colocou quando Jesus venceu o diabo na cruz a exaltação dele agora ele vai entrar no céu glorioso as portas se levantaram e com essa atitude nos colocou por exaltados na presença de Deus mas não para o homem mas para a glória de Deus homens e mulheres assim como você que não abaixa a cabeça para o desemprego não abaixa a cabeça para o pai que está doente não abaixa a cabeça como a mãe enferma não abaixa a cabeça quando seu filho é preso nas esquinas envolvido com droga não abaixa a cabeça quando seu filho chega na sua casa embriagado chutando tudo brigando com você arrumando confusão com teu marido arrumando confusão com o vizinho mas com prazer exaltada pela graça de Deus eu estou aqui para te adorar e tu permitiu isso na minha vida está ouvindo mãe eu vou continuar para a glória de Deus buscando a ele a justiça que não é minha mas a justiça de Deus que foi exercida no madeiro da cruz e que me colocou na posição de serva me colocou na posição de servo para a glória de Deus aleluia esse é o tempo da adoração que converteu o nosso coração a Jesus fazendo com que nós compreendamos o que é maravilhoso o que é a glória de Deus e para a glória de Deus nós passamos por tudo não por causa de nós mas é sobre ele ele nos concede forças e vai conceder forças a você que chegou aqui sem força o próprio Isaías vai falar que ele dá força ao cansado e revigora aquele que não tem mais nenhum vigor porque ele é Deus e não se cansa é ele que deu força porque para a glória do teu nome a glória de Deus aos que vencer toda esta batalha herdaremos a nova Jerusalém como Isaías está dizendo aqui para a glória de Deus esta é a mensagem desta noite que nós possamos guardar em nossos corações e viver para a glória de Deus amém a glória